A gente começa o programa de hoje falando de mais um assalto a micro-ônibus registrado nas estradas egipanas. O alvo dessa vez foi a linha Aracaju-Maruim. Os bandidos fizeram a festa. Quem depende do transporte enfrenta o medo. Detona na tela, por favor. Dona Vera Lúcia fala do medo de andar no transporte intermunicipal. Eu viajo com medo, sempre é com o coração na mão, minha filha, porque sempre o que a gente espera, sempre o que está hoje em dia acontecendo é isso. É assalto constantemente, direto. O celular fica em casa? O celular fica em casa. Eu não terminei de pagar para andar para perder, eu não trago. Por volta das 11h30 da manhã dessa quarta-feira, dia 3, passageiros de um ônibus que faz a linha Aracaju-Maruim foram alvos de um assaltante. Toda a ação do marginal foi flagrada pelas câmeras de segurança do veículo. Se passando por passageiro, o homem com uma mochila nas costas embarca no ônibus, em um ponto na saída de Aracaju. Assim que o motorista fecha a porta, o homem saca uma arma, que estava na cintura, e anuncia o assalto. Em seguida, ele recolhe pertences dos passageiros. Toda a ação dura menos de três minutos. Essa passageira passa mal. Segundo testemunhas, ela está grávida. Quem depende do transporte leva o medo na bagagem. Quando rouba e deixa o cara vivo é bom, hein? Quando mata. Passou por alguma situação dessa, de estar na topique assaltada, que foi assaltada? Graças a Deus, não. Mas conhece quem já passou? Já. Minha irmã foi uma delas, uma vítima. Esse motorista que prefere não ser identificado, fala sobre o risco da profissão. A gente trabalha o dia todo apreensivo, na verdade, hein? Porque a gente não sabe quem é quem. Além dos constantes assaltos dentro dos veículos, passageiros e comerciantes reclamam também da insegurança aqui no terminal Luiz Garcia. E cobram mais policiamento. Aqui está tendo um roubo frequentemente. Tem hora para acontecer os roubos? Não, não tem hora. Quando você menos nos espera, eles atacam. A gente fica aqui com o maior medo. Tem que estar olhando toda hora de lado, de banda. Porque senão, né? Vai ser roubada.